Música Meu nome é imenso, tá? É Clélia Abrão Maluf Leite de Barros A mídia pôs Clélia Maluf E ficou, porque aí ninguém conhecia mais E aí eu mudei Aí fiquei Clélia Maluf e mantive Eu sou de Sorocaba E tô aqui há 25 anos 18 de setembro de 54 Tô com 59 Esse ano eu viro sexo Eu sempre gostei de arte Desde pequena eu mexo com isso Assim, por intuição, por gostar, por querer fazer Aí eu fiz faculdade de arte industriais Depois eu fui fazer cursos Me especializei em rosto, retrato, em pastel Em São Paulo E depois eu comecei a trabalhar A desenvolver a minha maneira, a minha técnica Sempre tô atrás de seminários, de encontros, de palestras Com críticos de arte, numana, pinacoteca Eu tô sempre fazendo parte Pra evoluir Olha, aqui em São José Eu comecei com o meu ateliê E trabalhei muito tempo com o meu ateliê no Vicentino Aranha Lá nós montamos um grupo de artistas Que nós pusemos o nome de ateliê joseense E criamos lá o espaço cultural Junto com o hospital Na época com a Santa Casa, Sebrae E tem hoje, até hoje tem esse espaço cultural Diferente, mas tem E lá nós fizemos os ateliês A gente dava curso A gente fazia reunião E a gente fazia exposições Tinha os eventos Então foram muitos anos isso Mas e tempo em tempo a gente reúne aqui também A gente tem bate-papo Tem sobre arte, sobre o que tá fazendo Sobre técnicas, materiais A gente vai ver exposições Porque é assim, aqui como é ateliê Não é curso Eles fazem Tem alunos que estão aqui comigo há 8, 10 anos E às vezes para por algum motivo Volta e continua Como se nem tivesse parado Então De lá Eu tenho a Que é companheira de trabalho também Na arte A Marisa Passini Tem a Fátima Selingatti Que é minha aluna também Começou lá no Vicentino Aranha E ela é professora de arte Na escola ELO Olha, eu acho que hoje Tá muito Abriu muito o leque pra isso Então as escolas promovem eventos Promovem exposições O estudo com os alunos Com as crianças Tá mais aberto Mas ainda precisa abrir bastante A ideia de que a arte é uma pintura Que a arte são os grandes mestres Tudo é uma referência Mas quando você tá na parte educativa Que você é um educador Você tem que deixar Abrir esse leque Perdão Abrir esse leque E Porque senão A criança Ela é muito criativa O adolescente é muito criativo E se a gente limita tudo isso A gente corta Toda essa Essa criatividade que eles têm Então tem que deixar fluir Sair do padrão Sair do tradicional Usar outros recursos Outros materiais A criança preparar o seu material A criança O aluno preparar a sua tinta A sua cor A sua tonalidade E não abrir o que tá pronto E eles estão bem abertos pra isso Tanto as escolas Os educadores Os alunos As crianças Eu tenho criança aqui no ateliê De Tem um aluno de sete anos E tenho três de doze E já tive Quem entrou comigo com nove Saiu pra fazer arquitetura Outra saiu pra fazer desenho industrial Eu tenho duas alunas Que estão no Monteiro São lá do Monteiro Lobato Estão aqui comigo E elas contam Eu fui Ano passado eu estive No Egito E eu trouxe Eu sempre trago uma lembrança Pra cada Pra cada aluno E eu trouxe Tinha três opções Cada um escolheu O que queria Dar lembrança E uma aluna De lá do Monteiro Ela escolheu Uma coisa Porque Ela estava Estudando E vendo Sobre o Egito E ela falou Eu vou levar Porque Minha professora vai gostar De ver isso daqui E comentou Depois Na outra aula Que ela veio Ela comentou Como que tinha sido lá Que tinha levado Pra eles verem Então Tem essa relação Tem interesse O aluno hoje É muito mais aberto Pra arte E é super gostoso isso Nossa Eu acho bárbaro Bárbaro mesmo Uma coisa que As outras escolas Não tem feito Assim Essa parte De arte Não É mais a parte Disciplinar Do Monteiro Não O diferencial É justamente isso Você Trabalhar com Artistas Da região Da cidade Eles terem a oportunidade De ter uma obra Perto deles De vivenciar aquilo De ter o artista Ali E saber Que é daqui Não somos Os grandes mestres Mas Somos artistas Então Eles têm Essa vivência No dia a dia Eu acho bárbaro Porque Essas duas alunas Elas comentam Dessas exposições Então Eu converso Também Vou questionando Em cima Então você vê Que tem um resultado Tem um retorno legal Isso é Bárbaro E pode sim Eu tenho amigos Artistas plásticos Que fazem outra profissão Aposentar E continuar Só na arte O que não é legal É se você Ou um Ou outro Não Você tem que conciliar Para não deixar a arte morrer Porque ela não pode ser Só um hobby Ou ocupar Um pequeno espaço Se é simultâneo É trabalhar paralelo Isso dá Numa boa Olha Não é muito fácil Mas pode Pode sim Depende do caminho Que você vai tomar Do rumo Que você vai tomar A abrangência Que você tem Em diversificar Mas a gente Tem que correr atrás Não é fácil Até porque Você vai para um caminho Da arte Para você viver Disso Você tem que ter venda Então você tem Vendas de arte Assim como Você tem Vendas Comerciais Eu recebo Às vezes Decorador Arquiteto Que quer ir na sala Porque combina Com a sala Combina com o sofá Eu quero morrer Mas tudo bem Se já tem Às vezes eles trazem O cliente Para ver Ai eu adorei isso Mas eu vou querer maior Não sei o que Mas eu que crio Eu que faço Do meu jeito Tá Se ele fala Eu quero um quadro Que seja Que tenha vermelho Tudo bem Tá Mas eu trabalho Tá Não é Não é nada assim Imposto Não assim Assim Ah não Você não cria Eu já participei De salões Tenho Premiações Tenho medalhas Tenho aquisições Eu participei De uma Bienal No Líbano Em 2012 Eu participei De uma Uma Bienal Internacional Que eu fui premiada Também E Na Noruega Ganhei medalha de prata E salões Nacionais Aqui Assim Hoje eu não tenho Assim Mandado muito Para salão Porque eu tenho Alunos Que eu incentivo A mandar Então eu incentivo Eles a fazerem Né Então Hoje é diferente O pessoal procura Eles convidam a gente Vai Para uma exposição Internacional Para uma coisa Assim Você é convidada A participar Né Então eu tenho Participado sim Eu só mandei As obras As obras Então a gente tem Esse resultado A gente tem Esse material Sai na mídia lá Sai no jornal Eles mandam tudo Para a gente Então a gente também Acompanha por esse lado Né E é gostoso E é gostoso Quando eu comecei Eu comecei No acadêmico Costo Fazendo pastel O pastel Ele entra como desenho Não como pintura Então eu fiquei Muitos anos Fazendo pastel E bem acadêmico É Aquarela Que é outro material Totalmente diferente É bárbaro Você tem Assim As maneiras De trabalhar Com aquarela Né As técnicas São bem variadas Fase Impressionista Que eu gosto E mexo bastante Até hoje Fui para o mate Abstrata Que eu também gosto Eu tenho facilidade Para trabalhar Com o abstrato Fase moderna E hoje eu estou Numa fase contemporânea Eu estou trabalhando Com os vidros E com o rendado Ai, para mim é tudo Fácil? Tudo Gente, eu vivo a arte Eu respiro a arte Então você tem que Deixar fluir E isso que a escola Está fazendo Com artistas Diferentes Técnicas Diferentes Obras E essa abertura Na sala de aula Né Isso faz com que A criança Ou adolescente Tenha um estímulo É bárbaro Hoje é O campo da arte Está muito grande E eu acho ótimo Quanto mais melhor Né Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto